Hoje teve discussão, polêmica, debate e aprovação de matéria importante na Câmara de Mossoró. A reforma administrativa que a gente apresentou ontem, que a matéria chegou na casa ali na segunda-feira à noite, lá para as 11 horas da noite, já foi aprovado. A bancada governista já resolveu e a gente vai trazer daqui a pouquinho para você como foi a sessão de hoje. Você já sabe que pode fazer o programa com a gente através das nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. Manda sua pergunta, sua mensagem para o nosso convidado de hoje, o vereador Gideon Ismaías do Cidadania. Ele compõe a bancada evangélica lá na Câmara de Mossoró. E você sabe que pode também falar sobre todos os assuntos que a gente comentar aqui ou propor outros assuntos para a gente falar no programa de hoje. Você faz parte do nosso cenário político, então fique à vontade. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, agradecendo a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró e em mais nove cidades que possuem os serviços da TCM, Carol. Eu tenho aqui, viu, Vonúvio, já vou começar o nosso programa de hoje com alôs, porque é capaz de eu esquecer. Tem uns que já estão até atrasados, viu, Vonúvio, que já era para eu ter mandado há muito tempo e eu fico deixando para o final do programa, na hora de terminar, eu termino esquecendo. Eu quero começar mandando alô ali para o pessoal da Câmara de Mossoró, para o Luiz Teófilo, para o Fabinho e para a Aurineide. Muito obrigada a vocês pelo carinho de sempre, quando a gente vai lá, sempre atendendo a gente, muito simpáticos de pronto ali, exercendo o trabalho e sempre ligados no cenário político. O pessoal da Polícia Legislativa, é, Carol? Alguns. O Luiz Teófilo é ali, fica ali, mas tem também a recepção, a Aurineide, tem o Fabinho também, então um abraço aí para eles. Tem o Juvenal da Abolição também, um alô para a Juvenal e a Ivanilde e Zolene. Dona Ivanilde e Dona Zolene disseram que adoram assistir. E Dona Ivanilde, Vunuva, ela disse, eu sou politiqueira, eu gosto de brigar por política, de acompanhar tudo, então eu estou ligada em tudo quanto é programa e no cenário político também. Então tá bom, muito bem, fique ligado aqui, obrigada pela audiência e pelo carinho, Vunuva. Muito bem, gosta do moído. É. O moído acompanha aqui também no cenário político TCM. Muito obrigado a você que acompanha todas as noites. A reforma administrativa de Mossoró foi aprovada hoje na Câmara Municipal. Sob protestos da oposição, a votação aconteceu em sessão extraordinária. O projeto chegou à casa na segunda-feira, quase 11 da noite. Mas os vereadores da bancada governista acreditam que pouco mais de 24 horas é tempo suficiente para a leitura e análise da reforma administrativa municipal. E esse foi o teor das discussões e divergências. Entre os vereadores, nesta sessão. Eu estou aqui completamente indignada. Indignada porque a gente vê a Câmara Municipal, mais uma vez, se ajoelhando diante do poder executivo é imoral. Não é para isso que nós vereadores e vereadoras fomos eleitos. O executivo mandou um projeto de reforma administrativa ontem, em menos de 24 horas. Um projeto que tem 500 páginas contando com os anexos. Os vereadores não tiveram condição nenhuma de estudar, de analisar, de comparar o que foi mudado. Nós não estamos aqui discutindo, Carol e Saulo, a questão do mérito do conteúdo da reforma administrativa. A gente nem teve tempo de analisar para saber se é benéfico, se é negativo. O que estamos discutindo aqui é a fraqueza do parlamento. É um absurdo não ter a independência dos poderes. Não há necessidade nenhuma desse projeto ser aprovado hoje em sessão extraordinária. Mesmo que a mesa diretora não concorde, o regimento interno prevê a convocação de sessão extraordinária pelos vereadores. Para isso, são necessárias dois terços de assinaturas dos membros da casa. Isso significam 16 nomes. E a bancada governista tem 17 vereadores. O vereador Tony Fernandes disse que teve tempo de analisar a matéria. E inclusive apresentou proposta de emenda para correção de questões formais do texto do projeto. Um projeto que traz mais a desburocratização, no caso da administração pública, bem como descentraliza, porque dá autonomia aos secretários. Hoje está tudo concentrado na prefeitura, no prefeito. E automaticamente, quando você descentraliza, você faz com que realmente a máquina pública venha a funcionar com mais eficiência. Não gera custos algum ao município. Não cria ou extingue cargos, no caso. Não cria cargos, nem extingue, e não aumenta as despesas. E outra coisa também, que no caso as licitações, ainda vai continuar apenas uma, para acompanhar todo o processo. Não cria várias, no caso, comissões de licitações. Mantenha uma e todas as ações em relação aos secretários. Essa autonomia dos secretários vai ter a controladoria geral do município para fiscalizar essas ações. A oposição se retirou da sessão extraordinária e não votou a matéria. A reforma foi aprovada com 17 votos a favor e uma abstenção. Do vereador Pablo Aires. Eu sou favorável a todo o trabalho de eficiência no serviço público. Então, a redução dos carros comissionados, a desburocratização, a descentralização do poder no mérito, é importantíssimo. Mas a gente precisa ver como isso está colocado no projeto, para ver se realmente segue o discurso e também como nós poderíamos contribuir. Então, nesses pontos, eu acho essencial que realmente se avance. Inclusive, concordo que a Prefeitura tem o direito de montar a sua estrutura administrativa para trabalhar. A nossa crítica é realmente a forma que isso é feito dentro da Câmara, que é uma forma que sempre aconteceu e que realmente é extremamente revoltante e desrespeitoso com o Parlamento. Está aí, então. Essa polêmica aí eu gravei na hora da sessão ordinária, antes da extraordinária, né, Vunuvi? Na hora que as duas sessões extraordinárias estavam acontecendo, a gente já estava aqui na 95FM, no meio-dia TCM, trazendo para você essas informações. Vunuvi, quando eu digo duas extraordinárias, é que aconteceu a emenda, a votação da redação final também, por conta da emenda do vereador Tony Fernandes, sobre aspectos formais do texto, a questão de estruturação ali do texto, e as duas sessões, a aprovação do mérito e a da aprovação da redação final, aconteceram hoje ali, uma seguida da outra, já resolveram realmente logo tudo. Pois é, Carol. É importante a gente dizer aqui, para quem nos acompanha, que esta reforma é do Executivo. O Legislativo poderia colaborar em alguma necessidade, como foi feita ali pelo vereador Tony, ou acrescentar ou agregar algo de positivo na ideia do que colocava ali a Prefeitura, a gestão Alisson, diante do que acha que é necessário para modernizar a máquina. No entanto, o vereador não pode assumir ali um papel que não seja o dele, um papel protagonista diante de uma peça que é do Executivo. Eu acho que o vereador precisava se posicionar, precisa se posicionar em tudo, precisa contribuir. Acho que realmente faltou tempo para o debate, para o entendimento da aprovação, mas a responsabilidade, apesar dos vereadores terem assinado a reforma, a responsabilidade é do Executivo. A Prefeitura é quem precisa arcar com as consequências de um projeto que foi enviado e aprovado em menos de 48 horas. Pois é, fica isso. Foi dado ok pelos vereadores, sem qualquer questionamento. A população, em boa parte, não estava nem sabendo dessa reforma quando a gente começou a divulgar, as pessoas vieram perguntar como assim, a reforma já está na casa? O que é que tem nesse texto, desse projeto? Eu acho que o que prejudica é isso. Não a matéria em si, o projeto tem medidas realmente interessantes, embora na leitura do projeto eu tenha ficado com algumas dúvidas, creio que qualquer pessoa da população ficaria também com algumas dúvidas em um ponto ou outro. Então é por isso mesmo a ideia de manter ali pelo menos uma semana na casa para que os vereadores discutam e a população possa ter conhecimento. Os vereadores governistas disseram, o projeto é bom, é positivo, então por que não aprovar logo? Para que a população possa ter conhecimento também. A população tem um pouquinho de responsabilidade porque o dinheiro é nosso. No próximo bloco a gente vai perguntar a opinião do vereador Gideon Ismaías, que está aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta, rapidinho.